Solve aqui, sejam todos muito bem-vindos para vocês alfartanos e alfartanas que estão aí desde cedinho conosco. Vem comigo, professor Tiago Vidal na área, a gente vai bater aquele papo sobre direito administrativo. Ah, professor, são apenas quatro questões, são aquelas quatro questões que vão fazer a diferença. São aquelas quatro questões que vai colocar você dentro do seu sonho, fechou? Então a gente não vai dar bobeira, beleza? A ideia aqui é pegar todas as questões de direito administrativo. Então, sem mais enrolações, eu vou passar só os bisus que vão cair na sua prova. Se liga então, primeira questão aí, a gente vai tratar sobre responsabilidade civil do Estado. É um tema que eu estou apostando aí que pode vir na sua prova, beleza? Tem bastante chance. Então, presta atenção no enunciado. Um numeroso grupo de pessoas se reuniu no centro comercial de determinada cidade para protestar contra a precarização dos hospitais locais. A agitação e a hostilidade dos manifestantes fizeram que lojistas do local acionassem o órgão de segurança pública competente para necessária assistência. Se liga, porque a administração pública aqui, ela foi acionada, ela foi cientificada sobre a situação. Isso faz diferença, ok? Os agentes não apareceram e vitrines de lojas do centro comercial foram apedrejadas. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Como, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva, é possível a caracterização de responsabilização estatal por atos de omissão e como a não prestação da assistência requerida para conter a multidão. Meu querido, vem aqui comigo. Presta atenção. Looking to my eyes. Curtiu o inglês? Não. Ah, oi leque. Tô solto, tô solto. Ah, não ia passar na prova, professor. Joga, 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 joga. Play, play, play. Olha só, se liga, responsabilidade civil. Via de regra, quando a gente trata de administração pública, artigo 37, parágrafo 6º, responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. O que significa isso aí, professor? Significa que, mediante uma conduta que venha a produzir um resultado danoso e desde que haja o link entre essa conduta e esse resultado, que é o chamado nexo de causalidade, a gente tem o dever de responsabilização. A administração pública vai ter que indenizar, ok? O terceiro que teve um dano causado contra si. Então, basicamente, quando a gente fala de responsabilidade civil, ela se dá na forma objetiva. Essa é a regra. Só que a questão aqui, ela traz alguns pormenores. E nós temos que ficar ligados. Por quê? Porque ela está falando de omissão da administração pública. A administração pública, ela não fez nada. Mesmo acionada, ela se manteve inerte. Fez porra nenhuma, ok? Ah, professor, quando a administração, ela se omite, ela não faz, diante de uma conduta omissiva, aí a gente aplica a responsabilidade civil subjetiva. Não é isso? Perfeito. A responsabilidade subjetiva é aquela que, além dos três elementos, conduta, resultado danoso e nexo de causalidade, exige também o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Fechou? Tá, professor, então a questão está errada, porque ela fala de ato omissivo e responsabilidade objetiva negativo. Quando acionada a administração pública, sabendo da situação, né, daquela passeata, daquela ação tumultuosa, dos atos de multidão, perfeito? Se ela foi acionada e não faz nada, se omite. A responsabilidade passa a ser objetiva. Se ligou, questãozinha boa essa aqui. Então o gabarito tá correto, perfeito? Ele trocou, tentou induzir vocês a erro, mas eu sei que vocês não vão errar, porque vocês estão ligadaço em mais essa CRV. Fechou? Próxima questão, também trata aí de responsabilidade civil. Bora lá. No que se refere ao direito administrativo, o ato administrativo e seus atributos e princípios, julgue o item que se segue. Excetuadas as condutas culposas, as pessoas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem somente pelos danos que seus agentes dolosamente causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável. Se liga, quando a gente fala aqui em responsabilidade civil, a gente já sabe que via de regra ela é objetiva. Em relação aos agentes públicos, cuidado, a responsabilidade ela é subjetiva, perfeito? Ou seja, se a administração pública causa um dano através do agente público no exercício das suas funções, camarada tá lá dirigindo a viatura, recebe um nudes, um nudes, ok? E aí ele fica emocionado com nudes e aí atropela alguém, perfeito? Ele tá fazendo patrulhamento lá, a fiscalização atropela alguém, beleza? Causou dano a terceiro, show de bola? Quem que a família vai cobrar? A administração pública. Provou conduta, resultado danoso e nexo de causalidade? Fechou, morreu. Só que a administração pública vai segurar essa bomba na mão? O que você acha? Óbvio que não. Ela vai olhar pro agente público e se ela consegue demonstrar dolo ou culpa, ou seja, elemento subjetivo, joga a pica na mão da agente público. Legal? Então a ideia aqui é que tanto o dolo quanto a culpa permitem responsabilização do agente público mediante a chamada ação de regresso. A família do morto, ok? Do atropelado, cobra a administração, beleza? A administração paga a indenização, só que a administração olha pro agente público, se demonstrou dolo ou culpa, ok? Ação de regresso. Quem segura a bronca é o agente público. Então como a questão aqui exclui as condutas culposas, tá errada. Fechou? Próxima questãozinha aí, três. A respeito da responsabilidade administrativa e civil e de acumulação de cargos, julgue o próximo item. Considere que ao trafegar em via pública durante a realização de diligência, um policial civil tenha se envolvido em um abarroamento que provocou avarias na viatura por ele conduzida. Teve conduto e teve resultado, ok? Nexo de causalidade também. Nessa situação, o servidor deverá reparar os danos causados ao patrimônio público, sendo dispensada a comprovação de dolo ou culpa? Errado. A gente acabou de ver que é necessário o quê? Emendo subjetivo para a responsabilização do agente público. Fechou? Próxima questão, quatro. A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item. A teoria da responsabilidade objetiva exige apenas a ocorrência de dano para a responsabilização. Ainda que este decorra de ato lícito praticado por agente público, olha só que questão interessante. A administração pública, ela terá o dever de indenizar mesmo praticando um ato lícito. Por quê, professor? Porque a responsabilidade, via de regra, ela é objetiva. Perfeito? Então, olha só o que pode aparecer na sua própria. O agente público agindo mediante uma excludente de ilicitude, ok? Lá no campo do direito penal, perfeito? Excludente de ilicitude, retira o quê? O caráter ilícito do fato típico. Show de bola. Ah, se ele está amparado por uma legítima defesa, ele também se exime de responsabilidade no campo civil, no campo administrativo? Negativo. Porque eu só preciso de conduta, resultado danoso e nexo de causalidade. Fechou? Então, ato lícito também é possível o quê? A responsabilização da administração pública. Fechou? Próxima questão aí, número cinco. Vamos mudar a chavinha para a organização da administração pública. Esse tema aqui sempre cai, seja de forma direta, indireta. Então, se liga, animal. Acorda. Pinga café no olho. Cheira Guaraná. Vem com o pai. Beleza? Bora rebentar aí nessa prova. A organização da administração vai cair na sua prova, seu puto, sua princesa. Então, se liga, acorda. Bateu aquela feijoada, está meio dormindo, não sei se eu continuo, se eu não continuo. Lógico que vai continuar. Você vai pegar a questão da prova, porra. Então, vem comigo. Cinco. Com referência às características dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta federal, julgue o seguinte item. O Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente da administração pública direta integrado à estrutura administrativa da União. Meus queridos, quando a gente fala em órgão público, ok? Nós temos que pensar em uma estrutura que compõe uma mesma pessoa jurídica. Eu sou pessoa. Eu tenho cérebro, embora às vezes não pareça, coração, pulmão, ok? Eu tenho os meus órgãos, mas eu sou uma pessoa só. Funciona da mesma forma para a administração pública. A administração pública, ela é formada pelos entes políticos, administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E aí nós temos a chamada administração indireta, ok? Que é formada pelas entidades administrativas, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Todas essas oito estruturas são pessoas jurídicas, ou de direito público ou de direito privado, perfeito? Se cada uma dessas oito são pessoas, elas têm órgãos, sim. Como que os órgãos são criados? Através do fenômeno chamado desconcentração, ok? Desconcentração é criação de órgãos públicos na mesma pessoa jurídica. Ela existe tanto na administração direta quanto indireta. Se liga! Quando aparece a expressão órgão público, a gente pode pensar em qualquer uma das oito pessoas jurídicas que integram a administração. Fechado? Beleza, professor. Eu preciso ficar decorando nome, nomenclatura de órgão? Não. Se aparecer na sua prova, vão aparecer duas nomenclaturas. Ministérios ou secretarias. Fechou? Ministério ou secretaria. Gabinete, departamento de RH, procuradoria, não importa. Esses aí não vão cair em prova. Ministérios e secretarias são órgãos públicos. Show de bola? Que é exatamente um dos exemplos que está sendo cobrado aqui na questão. Então, gabarito correto, perfeito? Órgão público é aquele centro de competência especializado que integra a mesma pessoa jurídica. Não possuem personalidade jurídica. Beleza? Bizusaço para a nossa prova. Próxima questão, número 6. No que se refere aos processos governamentais de compras, julgue o item a seguir. As fundações públicas não são sujeitas aos procedimentos licitatórios comuns aos demais entes da administração. Então, se liga, vou até soltar o papel aqui. Vem comigo. Você acabou de relembrar quais são as oito estruturas, as oito nomenclaturas que fazem parte da organização político-administrativa. Fechado? Quando a gente pensa na administração direta, na administração centralizada, nós temos os entes políticos. União, Estado, Distrito e Municípios. Quando eles sentem a necessidade, eles criam novas estruturas, novas pessoas jurídicas, ok? Que integram a administração indireta. Fechou? Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Como que eles criam, professor? Como que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criam essas entidades administrativas? Através de lei ou de autorização legislativa. Depende a natureza jurídica da estrutura criada, ok? Como assim, professor? Quando a gente fala na descentralização, que a gente não pode confundir com desconcentração, no primeiro fenômeno, na descentralização, ocorre o quê? Uma criação de nova pessoa jurídica. Sai do centro da administração pública e cria estruturas da administração indireta, beleza? Muito comum esse joguinho de palavras, trocar descentralização por desconcentração. Então fica ligado, perfeito? Quando ocorre descentralização, nós podemos, nós que eu digo nós, a administração pública, podemos criar pessoas jurídicas de direito público, autarquias, mas também podemos criar pessoas jurídicas de direito privado, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Professor, por que elas são consideradas pessoas jurídicas de direito privado? Porque elas competem, vez ou outra, no mercado com a iniciativa privada. Então a elas, via de regra, são aplicadas as regras da iniciativa privada, do direito civil, perfeito? Quando a gente pensa em direito privado, a gente pensa em igualdade nas relações, diferentemente do direito público. Quando a gente pensa em direito público, a gente pensa em uma relação de verticalidade. A administração pública aqui em cima, os particulares aqui embaixo, fechou? Cuidado, relação de verticalidade não é sinônimo de hierarquia. Pelo amor de Deus, não vai confundir na prova, beleza? Então direito público, a gente pensa no regime jurídico administrativo, a gente pensa naquele conjunto de prerrogativas e sujeições especiais. Para para pensar um pouquinho. A administração pública, ela representa o interesse da coletividade, certo? Então para que ela o faça, ela precisa ter algumas características muito peculiares para que ela consiga desenvolver as suas atividades. Se liga no exemplo. Quando a administração pública chega e fala, ó Tiago, eu vou desapropriar aí as suas terras, ok? Ela pode? Pode. Preenchidos os requisitos legais, ela tem essa prerrogativa, ok? Quer ver só outro bizu legal? Poder de polícia. A administração pública, ela tem poder de polícia para limitar direitos, liberdades e bens do cidadão particular. São prerrogativas que decorrem do direito público, fechou? Só que em contrapartida, ela também tem algumas sujeições especiais. Como assim, professor? Ela tem algumas obrigações que extrapolam as relações particulares. Quer ver só um exemplo? Você que está aí, ligado agora na nossa super revisão de VESP, você não está estudando pra caralho? Você está estudando pra caralho por quê? Porque você quer fazer parte da administração pública. Se eu tenho uma empresa privada, o cara me manda currículo, se eu tiver afim do cara lá, currículo bom, pô, beleza. Show de bola, está contratado. A administração pública pode fazer isso? Negativo. Por quê? Porque a ela são aplicadas sujeições, regras especiais que extrapolam essas relações privadas, ok? Concurso público é um exemplo. Você vai fazer uma seleção daqueles mais preparados, mais bem preparados, pra que venham a fazer parte da administração, fechou? Licitação também é uma sujeição especial. É uma obrigação. O dever de licitar é regra dentro da administração pública. Professor, mas a questão está falando de fundações. Fundações, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Eu aplico a regra de licitação? Sim. Olha só que detalhe curioso. Mesmo sendo dotada de personalidade jurídica de direito privado, ok? Elas ainda fazem parte da estrutura da administração. E elas também se submetem a algumas sujeições especiais. Os dois exemplos que eu dei, ok? Concurso público e licitação. Fechou? Então, muito embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, elas têm algumas regrinhas de direito público. E dever de licitar é uma delas. Fechou? Então, quando ela fala que as fundações públicas não são sujeitas, questão errada. Fechado? Próxima questão é número 7. Com relação à organização administrativa e à administração pública, direta e indireta, julgue o item a seguir. Diferentemente das empresas públicas, que podem ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, as sociedades de economia mista somente podem constituir-se sob a forma de sociedade anônima. Está aqui uma das grandes diferenças, distinções entre empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? Forma, composição social. As sociedades de economia mista somente se formam, são criadas sob a forma jurídica de S.A., sociedade anônima. Empresas públicas não, sob qualquer forma admitida em direito. Fechou? Dá mais uma diferença, professor, entre empresa pública e sociedade de economia mista? Capital que integra o seu patrimônio. Empresa, ela é pública porque o capital é 100% público. Sociedade de economia mista é mista porque mistura. Mistura o quê, professor? Capital público e capital privado. Fechou? Se liga porque a sociedade de economia mista, ela tem capital de natureza pública e privada, mas prevalece o capital público, ok? O controle acionário sempre vai ficar com a administração. E mais uma diferença entre essas duas pessoas jurídicas de direito privado, foro competente para o julgamento de questões que as envolvam. Empresa pública de âmbito federal, competência da justiça federal, ok? Todas as outras, qualquer sociedade de economia mista, federal, municipal, estadual. Empresa pública, estadual e municipal, competência da justiça residual, da justiça estadual. Fechou? Então o gabarito dessa aqui está corretíssimo porque justamente apontou uma das diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Fechado? Próxima questão aí, número oito. Respeito à legislação administrativa e licitação pública, julgue os itos subsecutivos. Em decorrência do princípio de legalidade aplicado à administração pública, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade. Olha só, tema bom para ser cobrado em prova, tá? Ato administrativo. Primeiro, a gente precisa saber o que é um ato administrativo. A administração pública, quando ela manifesta vontade, ela o faz através dos atos administrativos, ok? Então, muito cuidado, porque quando aparece a expressão ato administrativo na sua prova, é pressuposto de que essa manifestação de vontade por parte da administração, ela decorra, ela sofre a influência, ela seja praticada sob a égide do direito público. Olha só que informação importante. Só com essa dica, você que está aí ligadasso, consegue distinguir um ato administrativo de um ato da administração. Ato administrativo é manifestação de vontade do Estado ou de quem lhe faça às vezes, pode ser um particular que presta serviço em nome da administração, concessionárias e permissionárias, ok? Sempre sob regime jurídico de direito público, jóia? Que visa modificar, criar ou extinguir direitos e obrigações. Legal? Basicamente, a ideia de ato administrativo é essa. Tá bom, professor, e o que vai diferenciá-lo do ato da administração? Ato da administração é aquele que foi praticado pela administração pública. Seja sob regime de direito público ou de direito privado. Se foi praticado pela administração, pelaquelas estruturas, aquelas pessoas jurídicas que eu há pouco ainda mencionei para vocês, significa que são atos da administração, ok? Feita essa distinção, falou em ato administrativo, a gente pensa direito público. Falou em direito público, pelo amor dos meus filhinhos, lembra daquela relação de verticalidade. O Estado aqui em cima, os particulares aqui embaixo. Tá, professor? Mas para que a administração pública consiga desempenhar as atividades dentro dessa relação de verticalidade, ela precisa de algumas características especiais. E é exatamente aí que a gente enxerga os chamados atributos dos atos administrativos. Quais são os atributos que a gente tem que lembrar para a nossa prova? Um deles acabou de ser mencionado na questão. Presunção de legitimidade, de legalidade ou de veracidade. É o que está escrito ali na questão, pô. É atributo do ato administrativo. Sim, por quê? Porque decorre diretamente do princípio da legalidade. Princípio da legalidade para a administração significa o quê, seu puto? Significa que a administração pública, ela só manifesta vontade quando houver expressa previsão legal, ok? Se a gente partir do raciocínio que ela só faz, ela só age quando a lei manda, presume-se que ela fez conforme a lei. Presunção de legalidade, legitimidade ou de veracidade. Os motivos expostos no ato administrativo presumem-se verdadeiros, ok? Então essa é a ideia. Pô, beleza, professor. Então a questão tá certa? Tá certa. Tem mais atributo do ato administrativo? Tem a chamada auto-executoriedade, ok? A administração pública não depende de autorização do judiciário para pôr em prática as suas atividades. Terceiro atributo, nós temos a tipicidade. Todo ato administrativo, ele tem uma previsão legal específica. Para cada situação, um ato administrativo específico. Essa é a ideia de tipicidade, ok? E aí, por fim e não menos importante, nós temos o quarto atributo, que é o da imperatividade. Imperatividade significa que a administração, ela pode impor a sua vontade em relação à vontade do particular. Quando eu falo sua vontade, eu falo vontade da coletividade em detrimento à vontade do particular. Então se liga, quatro atributos. Presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade. Auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Fechou? Não confunde com elemento ou requisito de validade do ato administrativo. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto são elementos ou requisitos de validade do ato. Show de bola? Normalmente a banca troca, ela traz um atributo e fala que é elemento. Então fica ligado, beleza? Questão número oito aí está corretíssima. Possuem presunção de legitimidade? Sim. Nove, no que se refere à anulação e revogação dos atos administrativos, julgue o item a seguir. Tanto os atos administrativos discricionários como os atos administrativos vinculados podem ser anulados ou revogados? Meus queridos, essa questãozinha aqui, eu sempre aposto algumas fichas antes das provas. Na prova passada eu tinha apostado na questão da personalidade jurídica dos órgãos, né? Eles não possuem personalidade jurídica. A minha ficha, se eu tivesse uma ficha, eu colocaria nessas espécies de extinção do ato administrativo. Anulação e revogação. Se liga no bizu. Por quê? Quando a gente fala de ato administrativo, a gente já sabe, a gente pensa o quê? Em manifestação de vontade da administração pública. Show de bola. Ele vai ter os seus atributos, que são características especiais, vai ter os seus elementos, os requisitos de validade, mas tudo que é bom chega ao fim. E o ato administrativo também chega ao fim. As formas de extinção do ato administrativo são um ponto muito bacana, é um ponto muito bacana para ser cobrado em prova. Então, só relembrando, como que o ato administrativo pode ser extinto, professor? Primeira hipótese, cumprimento dos seus efeitos. O ato nasceu, cumpriu os seus efeitos, beleza, morreu. Segunda hipótese, perda do sujeito ou perda do objeto. Cuidado, cuidado, quando a gente fala perda do objeto ou perda do sujeito, não estou tratando dos elementos do ato, mas eu estou tratando do sujeito ou do objeto que cria-se aquele vínculo em relação à administração. Dá um exemplo, professor. Se eu vou nomear, eu, administração, nomeio determinada pessoa, o tião passou no concurso público, ok? Só que antes de assumir, antes de ser nomeado e tomar posse, ele morreu. Qual que é a razão de existir do ato administrativo? Nenhum. Perda do sujeito. Fechou? Mesma coisa em relação à perda do objeto. Fiz a interdição à administração pública e interditou determinado estabelecimento. E aí, essa empresa, ela é fechada. Vamos dar baixa lá na junta comercial. Perdeu o objeto. Fechou? Então, a ideia é cumprimento dos efeitos, perda do sujeito, perda do objeto ou ainda renúncia do destinatário. Beleza? O cara é nomeado, não quer mais porque já passou em outro concurso. Renunciou os efeitos do ato. Show de bola. E aí, a quinta forma de extinção é a retirada. Cuidado, porque a retirada seria a minha aposta, especificamente nessas duas espécies. O que é retirada do ato administrativo? O que é forma de extinção, professor? Ato administrativo número 1, ato administrativo número 2. Ok? Ato 2, retira o ato 1. Essa é a ideia da retirada. Essa é mais uma forma de extinção do ato administrativo. E aí, dentro da retirada, nós temos caçação, caducidade, contraposição, anulação e revogação, que é o que está cobrando a questão. Essas duas têm que saber. Quando a gente pensa em anulação, a gente pensa na análise de critérios de legalidade ou legitimidade. Já quando a gente pensa em revogação, a gente tem que lembrar o binômio oportunidade e conveniência. Bacana? Vou repetir. Anulação, legalidade ou legitimidade? Revogação, oportunidade e conveniência. Fechou? Lembrou disso? Vai matar pau na hora da prova. Bora voltar aqui? A questão, ela envolve o quê? Além das formas das espécies de retirada, que é a forma de extinção, ela também traz aí um conceitinho de ato administrativo, classificação. Atos discricionários, ok? São aqueles em que a administração pode analisar oportunidade e conveniência. É o chamado mérito administrativo. Se liga nessa expressão. Vou repetir. Câmera 1, câmera 2. Mérito administrativo. Fechou? Por que isso é importante? Porque mérito, ele só é analisado nos chamados atos discricionários. Perfeito? Já em relação aos atos vinculados. Vinculados por quê? Todos os seus requisitos são estabelecidos pela lei. Não há margem de escolhas. Não há análise do mérito administrativo. Então, a questão, ela erra por quê? Porque ela fala que um ato discricionário pode ser anulado ou revogado. Beleza? O ato discricionário tem análise de mérito administrativo, oportunidade e conveniência. Pode ser revogado? Sim. O ato discricionário, ele pode ser ilegal? Sim. Posso anulá-lo. Só que o bisu está aqui. Nos atos vinculados, não existe mérito administrativo. Se eu não posso analisar oportunidade e conveniência, posso revogar um ato vinculado? Negativo. Fechou? Então, o erro da questão está justamente aí. Colocar as duas espécies de ato e as duas formas de retirada para ambos os casos. Errado. Próxima questão, número 10. Acerca de atos administrativos, serviços públicos e intervenção do Estado na propriedade, julgue o limite seguinte. Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício de função administrativa e manifestando sua vontade, não pode ser considerado ato administrativo? Meu querido aluno, presta atenção. O ato administrativo, dentro dos seus elementos, um dos seus cinco elementos, é a forma. Via de regra, a forma, ela é escrita. Via de regra. Qual que é a exceção, professor? Está aqui. Ato administrativo praticado de forma oral? Sim. Pega o agente de trânsito. O Lusosa, faz tempo que ele tirou o SINH, ele não vai lembrar. Um silvo longo, dois silvos curtos. São comandos. Para, avança. Pode ser oral, gestual, sinal de trânsito, ok? Não é a administração manifestando vontade? É. Pode praticar ato administrativo de forma oral? Sim. Não é a regra, mas é aceito. Fechou? Beleza? Gabarito errado por quê? Porque ele fala que não é admitido. Então, se liga nestes detalhes. Fechou? Bora avançar? Questão número 11. Princípios. No que se refere ao Estado, ao governo e à administração pública, julgue o item. Pelo princípio da autotutela, o Poder Judiciário, por meio de sua função jurisdicional, poderá rever os atos praticados pela administração pública em seus aspectos de legalidade e demérito, não gerando, porém, efeitos retroativos. Para quem já assistiu às minhas aulas sabe. Se eu tiver mais uma filha, ela vai ser chamada de Súmula 473 do STF. De tão importante que é essa matéria, esse tópico do direito administrativo. Nossa, professor, ela vai chamar a Súmula mesmo? Vai. Beleza? Que a dona Onça não me ouça. Mas a ideia da autotutela, ela está personalizada, materializada na Súmula 473 do STF. Autotutela é capacidade da administração pública, ok? Em revogar os seus próprios atos, quando inoportunos ou inconvenientes, ou anulá-los quando ilegais, quando ilegíticos. Preservados os direitos adquiridos, ok? E também sendo possível a análise e a apreciação do poder judiciário. Só que olha só o detalhe. Poder judiciário, ele só analisa aspectos de legalidade ou legitimidade. Isso significa o quê, seu puto? Significa que o judiciário não analisa mérito administrativo. Oportunidade e conveniência, ok? São funções precípuas do administrador público. O juízo não pode fazer, às vezes, do executivo e escolher no seu lugar. Basicamente, é essa a ideia, ok? Então, muito embora vigore o sistema de unicidade de jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da CF, a ideia do sistema inglês, olha que chique, sistema do não contencioso, o que significa essa porra, professor? Significa que toda lesão ou ameaça direito poderá ser apreciada pelo judiciário. Fechou? Qualquer treta pode ser analisada pelo judiciário. Inclusive a prática de atos administrativos, quando ilegais, quando ilegíticos. Judiciário não analisa mérito administrativo. Fechou? Gabarito errado. Doze, acerca dos princípios administrativos do juízo. A supremacia do interesse público se faz notar com mais vigor nos chamados atos de império, marcados por uma maior verticalidade entre a administração e administrados. Já falamos sobre esse ponto aqui, né? Aquela relação de verticalidade, atos de império que se impõem em relação aos particulares. Gabarito corretíssimo. Próxima questão aí, número treze. Controle da administração. Essa aqui também eu apostaria em uma questãozinha aí, hein? Vamos dar uma olhada aí em controle? No que se refere ao controle da administração, julgue o item que se segue. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial. Acabamos de falar isso. No entanto, tal controle não autoriza que o juiz, em desacordo com a vontade da administração, se substitua ao administrador, determinando a prática de atos que entender convenientes e oportunos. Perceberam como os tópicos do nosso edital de administrativo, eles se comunicam, eles conversam entre si? A gente acabou de falar de princípios e aí já respingou o quê? Também dentro do tema de controle. Então, gabarito aqui, corretíssimo. Beleza? Quatorze. Julgue o item que se segue. Relativo ao controle da administração pública. O controle que o poder legislativo exerce sobre a administração pública limita-se às hipóteses previstas na Constituição Federal e abrange aspectos de legalidade e de mérito administrativo. Olha só que interessante. A gente acabou de falar, judiciário não analisa mérito, mas o legislativo sim. Beleza? Então, cuidado. Poder legislativo, ele analisa aspectos de legalidade e de mérito em relação aos atos praticados pelo poder executivo. Então, cuidado aí só para não fazer essa confusão entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Fechou? Gabarito correto. E só para a gente matar aí, licitações. 15. Acerca de licitação, julgue o item que segue. A concorrência, a tomada de preço e o convite são modalidades de licitação caracterizadas pelo objetivo de contratação de obras, serviços e fornecimento. Sendo por isso possível combinar os elementos dessas modalidades para construir uma nova modalidade licitatória. Essa questão aqui é juninha, né Alfartano, né Alfartana? Por quê? Pode combinar modalidade de licitação negativo. De acordo com a lei 8666, nós temos algumas modalidades. Concorrência, tomada de preços e carta convite levam em consideração o valor do objeto a ser licitado, do objeto da licitação. Quando a gente fala em leilão, concurso ou pregão, a gente olha para a natureza do objeto da licitação. Então, falou valor, é uma das três primeiras. Falou em natureza do objeto da licitação, uma das três últimas. Ok? Só que em nenhuma hipótese é possível a combinação entre as modalidades. Então, o gabarito está errado. E para a gente finalizar aí, última questãozinha, que a gente já está no tempo, já é chegada a hora. 16. No que diz respeito à legislação administrativa e licitação pública, julgue os itens subsecutivos. A dispensa de licitação é prevista em caso de inviabilidade de competição. Situação que permite à administração adjudicar diretamente o objeto do contrato. Muito cuidado. Via de regra, a administração pública, ela tem o dever de licitar. Ok? Dentro daquela ideia de sujeições especiais, a qual ela está submetida. Dever de licitação é um deles. Só que em algumas hipóteses, a própria legislação permite que a administração realize a chamada contratação direta. E a gente tem que saber distinguir para a nossa prova. Contratação direta, ela pode se dar na licitação dispensada, licitação dispensável e licitação inexigível. Beleza? Licitação dispensada ou dispensável existe viabilidade na realização do certame. Só que, de acordo com o artigo 17, o legislador fala, embora seja possível licitar, a administração não licite. Ou no artigo 24, embora seja possível licitar, a administração, a lei fala, a administração escolha se você vai licitar ou não vai licitar. Jóia? E aí, no artigo 25, inviabilidade de licitação, a administração. Não precisa fazer licitação porque não dá. O erro da questão está onde? Ele trocou as bolas. Ele coloca ali a questão da dispensa, onde há viabilidade de licitação, mas a lei fala, não licite a administração, com inviabilidade de competição. Questão errada. Fechou? É isso aí, patrão? Fechou? Fechou. Show de bola. Está aberto o meu retorno? Show de bola. Pô, 16 questões aí. Não é possível que não... Cara, a gente vai moer as quatro questões. Uma dessas vem aí. Não, vem, vem. Show de bola. Muito bom, muito bom. Antes de eu pegar a pergunta aqui, o pessoal já mandou ali, a Camila estudou com a gente no presencial aqui. Provo, manda um abraço para mim, um abração para a Camila lá no Rio Grande do Sul. Camila, legal para você. Assim como foi o passado, esse ano vai ser, só que esse ano vai dar tudo certo, estamos juntos, você sabe que vai. A Vanessa também pediu para eu mandar um abraço para ela e para a Gabi da lojinha, que está lá cuidando dos nossos alfartanos. A Gabi ali da nossa lojinha, ela está lá cuidando dos nossos alfartanos. Não é isso? A moça de São Paulo, a Larissa, na verdade, ela é, se ela não for a esposa ou a filha, do Marcelo. O Marcelo foi um aluno nosso também lá do presencial, é nosso aluno no alfartano. Show de bola. Ele é do Sol Mais e está ali, o Marcelo, seu hipo, está ali estudando, fazendo a revisão. Fazendo a parte dele. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá para a perguntinha então. Quem vai lhe perguntar é a Fabiane dos Santos, 31 anos, Campo Grande, Rio de Janeiro. Fabiane, já aparece aí para você. Cadê você, minha cara, alfartana? Oi, boa tarde. Boa tarde. Você me ouvindo? Sim, pode falar. Professor, você poderia dar uma dica, um bíblico, na verdade. A diferença de, desde concentração, descentralização, centralização e concentração, para não ficar muito confuso. Show de bola. Show de bola. Então, olha só, muito pertinente a pergunta, porque são expressões muito parecidas. Então, quando a gente pensar em administração pública, a gente pensa em uma empresa privada. Beleza? Quanto maior a empresa, mais estruturada ela precisa ser. Legal? Então, se eu tenho uma empresa gigantesca, precisa ter o setor de RH, setor de compras, a diretoria. A ideia da administração pública funciona da mesma forma. Então, vamos tomar como exemplo a União. A União, ela tem mais de 200 milhões de clientes. Perfeito? Nossa. Show de bola. Ela precisa de uma estrutura gigantesca. Então, a ideia aqui é o quê? Se a União, ela presta serviço público para mais de 200 milhões de pessoas, ela precisa de uma baita estrutura. Então, quando ela desempenha suas atividades, ela procura fazer da forma mais especializada possível. Ela cria órgãos públicos, ok? Através da desconcentração. Show de bola. Pega o exemplo da União. Ministério da Educação, Ministério da Segurança, Ministério da Pesca, Ministério, Ministério, Ministério. Show de bola. Esse fenômeno da criação de órgãos é chamado desconcentração. Então, quando eu extingo um órgão, eu não preciso mais de um órgão público, eu faço o quê? Concentração. Fechou? Então, a ideia é desconcentra, cria órgão. Quando extingue órgão público, concentra. Mesmo raciocínio em relação à descentralização. Só que aí a gente olha para a administração indireta. A União, ela tem o Ministério do Meio Ambiente, beleza? Mas, mesmo assim, a demanda é grande. Então, o que ela faz? Através da descentralização, ela cria o IBAMA. Joia, que é uma autarquia. É uma entidade administrativa que cuida de interesses e aspectos relacionados ao meio ambiente. Decentralização. Ah, a gente não precisa mais do IBAMA, vamos extinguir o IBAMA. Centraliza de novo. As atividades que tinham sido repassadas a essa entidade, volta ao ente político instituidor. Fechou? Ficou clara a ideia? Maravilha. Show de bola. Muito obrigado. Cara, eu vejo que o pessoal, é uma dúvida sempre, essa desconcentração e... Decentralização. É, muito ligado. E ela confunde ali, joga na maldade. Na maldade. Vai na canela. Vai na canela. Coração peludo. Vai na canela. Muito bom, muito bom. Vamos continuar mandando uns abraços aqui, ó. Pessoal agora do Insta. Pessoal agora do Insta.